A Operação CEPSE da Polícia Federal é um desdobramento da Operação Parasita, deflagrada pela Polícia Civil em setembro de 2021. A intenção é desarticular um esquema criminoso de desvio de dinheiro em hospitais públicos geridos por uma organização social, que não teve o nome divulgado. Os desvios teriam acontecido no ápice da pandemia. Na manhã desta quinta-feira, vários veículos e documentos foram apreendidos pela Polícia Federal. As buscas e apreensões aconteceram em hospitais e também na casa de um dos investigados em Goiânia. Nesse primeiro momento, houve o pedido apenas de busca e apreensão para que possamos coletar novas provas e dar desenvolvimento e poder responsabilizar as pessoas envolvidas nesses delitos. As investigações da Polícia Federal apontaram que os sócios das empresas privadas contratadas para prestar serviços à OES investigada repassavam parte dos valores recebidos de volta para outras empresas, que eram de fachada. Essas empresas eram comandadas pelos gestores da organização social. Segundo a Polícia Federal, estão sendo investigados contratos do ano de 2020 no valor de 18 milhões de reais. São quatro contratos que estavam nas mãos de duas empresas particulares. Foram contratos realizados à época em razão de um período crítico que todos nós vivemos, vivenciamos, que foi uma pandemia mundial, que foi a Covid, eram prestações de serviço e também relacionadas a insumos e materiais em relação à Covid-19. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu seis mandados de busca e apreensão em Goiânia. Por enquanto, ninguém foi preso, mas se o crime ficar comprovado, os investigados poderão responder pelos crimes de peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. As penas somadas passam de 37 anos de prisão. Como as investigações ainda seguem, a Polícia Federal também não divulgou os endereços e nem os nomes dos alvos da operação. A Polícia Federal